Quer fazer um golaço você também? Conheça a EstrelaBet, o mais novo site de apostas esportivas. São mais de 40 mil jogadores na plataforma. Use meu código que aparece na tela, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Acessando esse link você ganha uma quantia bônus para já começar apostando. Tem competições de futebol no mundo todo, você também pode apostar na NBA, NFL e muito mais. Vencer uma estrela você também. Acessando esse link. Acessando esse link. Acessando esse link. A acusamento passa pelo sobe, sobra o pipo. O barato bateu. Acessando esse link. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.